Ó, como destupir o valo sanitário. Aí você pega uma garrafa de 2 litros de refrigerante, corta ele na metade e põe num cabo de vassoura, qualquer coisa. Aí você vai, com a pressão da água, você pode dar um descarga nele e você vai dar uma bombiada lá, ó. Feito isso, ó, ele já vai, ó, de novo, ó, ele vai pressionar, ó, pronto, o que tiver ele já empurrou e já desitoque. É fácil, se quiser fazer umas duas, três vezes, vai fazendo aquilo que tiver ele empurrou tudo pra baixo. Falou?